E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano! Seguinte, galera, muita gente tava me pedindo nos comentários pra me fazer uma trollagem com a Letícia. É, mano, com a Letícia, nossa amiga que faz a pegadinha da gostosa da XJ6. E, mano, pensando bem, tá ligado? Cês pedindo, pedindo, pedindo. Eu falei, não, pera, 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 eu vou trollar a Letícia. Mas, mano, o que que eu vou fazer dessa vez? Não sei. Eu vou fazer o seguinte, eu combinei com a Letícia aqui da gente ir gravar a pegadinha, tá ligado? Só que ela não sabe que eu vou chamar dois amigos meus pra aparecer do nada lá na hora que ela estiver lá esperando passar algum cara e roubar a XJ. Os caras vão roubar a XJ, mano, essa eu quero ver, hein? Eu vou pegar e vou chamar dois amigos meus, o Roma e o Gu. Eles ajudam o Renato no Caçador de Lenda lá e esses moleque aí é meio louco, mano. Os caras botam o capiroto pra correr, cê imagina uma menina sozinha na moto, mano. Os caras vão assustar ela, mano. Coitada da Letícia, mano. Me desculpa, Letícia. Então, galera, é o seguinte, já sabe, vão estrondar o like desse vídeo, arrebenta o like, beleza? Me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, que você vai me ajudar grandão, beleza? Agora eu só vou ligar pro Gu e vou falar com ele pra gente ver o que que a gente vai fazer. Eu já vou pegar e já vou combinar com ele. Vou passar o lugar que a gente vai tá pra ele e o Roma chegar do nada e levar a XJ. Eu quero ver a reação da Letícia, mano. Tomara que ela não chore ou tenha um infarto, sei lá, tá ligado? Mas é isso aí, né, mano? Fazer o quê? Faz parte, né, moleque? Bom, deixa eu ligar pro Gu aqui. O Miguel já tá aqui esperando pra gente ir lá. Chamando. Pronto. Alô? Alô, Gu? Fala aí. O que você tá fazendo, fi? Tô aqui mexendo no PC que eu venci a editar o vídeo aqui, ó. Ô, é o seguinte, mano, eu quero fazer uma trollagem com a Letícia lá do meu Vida Gostosa da XJ, tá ligado, né? Quem que é? Sei, sei. E a trollagem é o seguinte, ela vai tá esperando um cara passar pra trollar o cara. E eu quero que chegue o seio Roma com a moto e assalte a XJ e leva a XJ embora, mano. Nossa, velho. Ela vai ficar puta, hein, velho? Hã? Ela vai ficar brava, hein? Não sei, ou então ela vai ficar com medo, né? O Roma tá aqui do lado, aqui, ó. Ele tá aí? E aí, mano? Fechou? Que eu vou passar pra ele aqui, tô trocando a IDXZ. E aí, seu louco? Ô, ô, louco da cabeça. Ô, geralmente você assusta fantasma, você vai assustar a mulher, beleza? Demorou? Ó, vou fazer assim, eu vou lá buscar ela e vou lá pro lugar que a gente vai gravar. Vou colocar lá o Miguel pra ficar filmando. E daí eu mando a localização pra você na hora que eu sair de perto dela. Porque quando ela tá esperando os caras passarem, ela fica sozinha. Daí eu vou mandar a localização, vocês vão chegar, vocês vão encontrar ela lá em cima da moto, mano. Se não tiver nenhum cara falando com ela. Daí vocês pegam e fazem a fita, tá ligado? Demorou? Demorou. Demorou? Então, beleza, então, mano. Já dá um toque no cê aí. Falou, tio. Falou. É, galera, vocês viram aí, mano, já combinei com eles, agora só falta buscar a Letícia. Vou fazer isso aí que eu falei, vou ligar pra eles, avisar onde que a gente tá e o resto é com eles, né, mano. Depois eu chego lá e falo que é tudo uma brincadeira pra ela. Vamos ver a reação dela, beleza? Fui. Oi, tudo bem? O que tá fazendo, por quê? Tô esperando uma amiga minha. Ah, faz horas sozinha aqui, é perigoso, hein? Cuidado. Nossa, moto bonita, hein? É sua? Valeu, é minha. Nossa, bonita. Top, né? Isso. Top, hein? E você? Tem namorado? Não, solteira. E vocês? Também. Também. E aí, como é que faz pra nós dar uma volta nessa moto? Vocês vão fazer alguma coisa? É, né, dá uma volta, né? É? Então tá vocês dois aí? Não, sou louco pra andar numa moto dessa, hein, nunca andei. Tem como me dar uma volta, né? Verdade, filé é a moto, hein? Ah, se quiser dar uma voltinha, o Pelotas vocês vão junto. Aí, eu vou pilotar. Nossa, mas nunca dirigi o que eu dirigi ela. Eu quero dar uma volta pra ela sozinha. Bonita, hein? Valeu. É só o cano ainda, hein? É filé. O sol é muito bonito, bem chamativo. Valeu. Bacana, hein? Quer dar uma volta, então? Ah, mas eu vou dar uma volta sozinha. Ah, sozinha não dá, né? Não, por quê? Ô, louco. Não. Dá uns graus, vê como é que é a moto, filé. Tô aqui esperando a minha amiga faz tempo, ela não aparece. Não dá uma volta, então. Não, ela tá querendo dar uma volta na moto sozinha. Ah, né? Eu queria dirigir a moto, como é que faz? Não, vamos. Só se for junto. Você sozinha. Não, sozinha não dá. Então, vamos fazer o seguinte, você anota meu ápice. Na hora que der pra nós dar uma volta com você, nós vai junto com ela, né? Vai, vai, vai. É, vai, vai, vai. Ah, anota você aí. Anota o meu. O meu não tem... Então, vamos fazer o seguinte, fica bem quietinha. Fica de boca, é um assalto. Isso aqui é um assalto, tá? Você tá de brincadeira, né? Você tá levando a moto. Não, vocês tão brincando comigo. Telefone também, né? Não, não vou dar. Não, moça. Passa o telefone. Não grita, não. Não grita. Eu não tô sozinha aqui. Não grita, o problema é seu. Você tá louco? Você tá louco, moça? A moto não é minha. Eu não tô sozinha aqui. Ai, meu Deus. Meu celular. Você tá louco? Você não vai, meu Deus. Meu, você é louco? Por que você não fez nada? Eles roubaram a moto do meu celular. Eles pegaram a moto do meu celular. Cadê o Mike que não aparece? Meu, você não viu? Ah, eu ia saber. Cadê? Eles roubaram o meu... Ai, meu Deus. Ô, Mike. Meu, dá logo. Cadê o meu celular? Cadê o meu celular? O meu celular também, meu. Liga pra polícia e faz alguma coisa. Eu tô desesperada, juro. Roubaram, chegaram os dois. Por que vocês não apareceram? Mas tava esperando você ligar. Gente, ligar, vocês não viram. Os caras subiram, levaram o conto. Não devem fazer nada, gente. Mas você tava armado? Ai, gente. Você deixou a chave na moto. Eu não vi. Eu sempre deixo. Você quer que eu faça o quê? Roubaram o meu celular, meu. Roubaram a sua moto. Liga pra polícia. Vocês vão ficar aqui parados? Vai, vai. Liga pra polícia. Não faz academia. Eu acho que não. O que vai adiantar? Vai atrás. Você vai ficar parado? Você não vai atrás do XJ? Ai, gente. Ai, gente. Estão de brincadeira, meu. Como que você deixa levar a moto? Eu vou deixar... Nossa, cara. Eu tô nervosa, juro. Eu tô passando mal. Não tem seguro, meu amor. Meu, você quer que eu faça o quê? Era dois caras. Os dois caras. Você lasgurava neles assim. Solta! Ai, gente. Me dá o XJ. Ai, gente. Liga pra polícia. Eu tô ligando. Liga pra polícia. Fora do ano. Quem é que você tá rindo? Ah, não. Vocês estão de brincadeira. Não. Ah, não. Nossa. Olha lá. Nossa. Mentira. Mentira. Nossa, não. Não, vocês estão... Nossa, mas que eu não acredito. Nossa, eu não acredito. Você tá favorando a mina demais, mano. A mina tá quase jogando aqui. Nossa, parabéns pra vocês, hein. Falei só pra levar a moto. Vocês perguntei o pânico nela. É? Tá louco? Nossa, eu não acredito. Meu, você vai se ver comigo. Não, nossa. Olha lá. O Miguelzinho tá gravando lá. Ai, não. Nossa, você também. Ele sabia. Ele é com... Meu, tudo marcada. Você não fica dando risada, não, tá? Eu só tô dirigindo. Você não fica dando... Não dá risada, não. Nossa, vocês também não. Não posso ganhar o XJ, hein. É, né? Não, é que ela tá muito acostumadinha. Também. Deixa a chave. Depois vira pra mim e falou assim, você deixa eu levar. Você é louco? É, mas você tinha que ter cuidado com a moto mesmo. Ah, vou. Se fosse ladrão de verdade. E jogar na frente da moto bem, bem. Se fosse ladrão de verdade. Sorte que é o home e o guto. Nossa, meu. Que raiva. É, Letícia, se acalma. Letícia, se acalma. Porque o bagulho... Não tem como. Olha o meu coração. Meu coração tá acelerado. Meu coração tá acelerado. E se eu caio ali? E se eu caio ali? É sério? Você não me estressa? Não, o certo era você. E se eu tivesse caído morta? Sei lá, desce o treco. Sei lá, morri. Depois eu resolvi a treta. Imagina, cai ali. Olha aqui, gente. Meu coração tá sem limites. Olha o cara dos velhantes. Que é isso que você tinha que ficar brava? Isso que meteu louco pra você. É quem chamou eles pra fazer isso comigo? Hein? Hein? Não sei de nada. Não, vocês falam nada. Mancada. Meu, eu tô tremendo ainda. Eu não tô acreditando que você fez isso comigo. Você deu mancada. Você deixou a moto ir embora. Eu? Eu dei mancada? Vamos lá e a moto passa, hein? Só na conversa. Vamos vazar todo mundo aqui. Não, lógico. A chave aqui. Eu vou te chamar polícia de verdade mesmo. Polícia da venda. Não, relaxa, querido. Que depois a gente... Daí pega aí, ó. Vou fazer isso. Você vai ver. E, rapaziada, é o seguinte, mano. O vídeo de hoje foi esse. Só lamentos. Só lamentos. Nossa, você acalma, hein? Tô irritada, gente. Juro. Não, ó. É? Fiquei muito brava. É, mas eu também ia ficar fazer o quê? E vai ter troco, vai ter troco, vai ter troco, viu? Tô vacinado. Galera, é o seguinte, mano. O vídeo de hoje vai se encerrando por aqui. O canal de todo mundo aqui tá na descrição, beleza? Se inscreve lá. Vamos deixar o like nesse vídeo. Deixa o seu comentário aqui abaixo. Merecido, hein? Bastante like. Deixa o like também. E até a próxima, hein? Valeu. Fui, eu tô longe. Não vai ter como eu bater na câmera. E a próxima, hein?